Tudo é branco, tudo é preto, tudo é amarelo Tudo é vermelho, tudo é dinheiro, tudo é emprego A gente quer repassear, dormir, comer e amar Cidade proposta, cidade proposta É também uma necessidade Pelo tempo para olhar o mar O que resta em todos os mundos O que resta em todos os mundos O que resta em todos os mundos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto